Hoje a gente começa então o capítulo 27, que é a parte de circuitos. Bom, nesse capítulo a gente vai estudar o movimento dos portadores de carga em termos de energia. Então você pode ter energia mecânica, que é dada por geradores de eletricidade, você pode ter energia solar, que é dada por as células solares, química, células de combustível, energia térmica, dada por termos pilhas. Esses equipamentos realizam o trabalho sobre os portadores de carga a fim de manter uma diferença de potencial entre dois terminais. Bom, a sessão 27.3 trata então de trabalho, energia e força eletromotriz. Então, vamos começar aqui analisando um circuito. Então, imagina que eu tenho aqui minha bateria, tenho aqui meu polo positivo, meu polo negativo, tenho uma certa diferença de potencial aqui, porque a gente vai usar a letra Epsilon aqui para definir uma força eletromotriz. Então, ela aplica uma força nesses elétrons portadores e ele induz então aqui uma corrente para esse circuito, vamos pôr aqui uma resistência, isso aqui é o símbolo da resistência, e retorna aqui para esse polo. Então, o polo positivo atrás dos elétrons aqui, para esse polo aqui, e a minha corrente então está nesse sentido aqui, percorrendo aí o circuito do motor. E aqui até a minha resistência é. Então, no interior da fonte, os portadores de cargas positivo, eles se movem de uma região de baixo potencial para uma região de alto potencial. Então, na bateria eles vão ao contrário, você precisa gastar uma energia aqui para levar eles da região de baixo potencial para uma região de alto potencial elétrico. Então, existe aqui uma energia no interior da fonte, forçando as cargas a se moverem dessa forma. Note que o natural, ela ir de uma região de alta energia para uma região de baixa energia. É isso que a natureza, dessa maneira que a natureza se comporta. Os objetos tendem, as partículas também, todos tendem à situação de menor energia. A bateria aqui, como um todo, ela exerce, que gasta uma certa energia, que pode ser proveniente de energia mecânica, solar, química, térmica, para poder fazer, então, esses portadores irem da região de energia potencial mais baixa para uma energia potencial maior. Então, existe essa energia aí no interior da fonte que força essas cargas a se movimentarem dessa maneira. No intervalo de tempo dt, nós temos aqui uma certa quantidade de carga tq, que atravessa uma certa seção reta, por exemplo, aqui do circuito, que eu vou chamar aqui minha seção reta a linha. Então, em um intervalo dt, uma certa quantidade de carga dt atravessa aqui, porque está sendo induzida nessa corrente pela minha bateria. A mesma carga dq entra aqui no terminal de baixo e sai no terminal de alto potencial. Vai tendo esse ciclo aqui, devido ao trabalho exercido por essa bateria, certo? Então, a fonte realiza um trabalho dw, que eu vou chamar aqui, para induzir uma corrente que é aqui dq dt. Ela faz aqui com que passe uma certa quantidade de carga dq por unidade de tempo dt. E isso aí é através de um certo trabalho que a fonte realiza. A força eletromotriz que a gente define aqui, que está relacionada com a diferença de potencial da fonte, é definida, então, como esse meu y, que é igual a dw sobre dq. Então, a quantidade de energia, a quantidade de trabalho gasta por unidade de carga para poder fazer, então, aparecer essa corrente no meu circuito. Isso é a força eletromotriz. Se você se atentar, a energia, a diferença de potencial vezes a carga, então, essa força eletromotriz, ela tem aqui a dimensão dada em volts, que é energia por unidade de carga que dá um volts. Então, a força eletromotriz, só reafirmando aqui, é exatamente o trabalho por unidade de carga que a fonte realiza para transferir cargas, então, do terminal de baixo potencial para o terminal de alto potencial. Então, essa é a energia extra que ela precisa para forçar as cargas a se moverem da região de baixo potencial para a região de alto potencial. Bom, a gente pode definir essas fontes de duas maneiras. Você tem uma fonte de tensão que a gente denomina de ideal, que não apresenta nenhuma resistência ao movimento das cargas do terminal negativo-positivo, então, ela não apresenta o que a gente chama de resistência interna, de forma que a diferença de potencial na bateria aqui é exatamente igual à força eletromotriz. Força eletromotriz a gente chama, geralmente, de FEM, força eletromotriz. Então, se você tem uma fonte de tensão ideal, você não tem resistência interna, então, a força eletromotriz é exatamente igual à diferença de potencial que você mensura aqui. Ela não tem nenhuma queda por conta de uma resistência interna. E a outra fonte que a gente determina e que denomina é a fonte de tensão, denominada de real. Nesse caso, ela possui uma resistência interna. Como o próprio Domi diz, na vida real, o que você tem mesmo são fontes de tensão reais, então, possui uma resistência interna. Toda bateria, toda fonte, esquenta, não é isso? Ela esquenta exatamente porque dissipa uma quantidade de energia em forma de calor. Então, essa dissipação é devida a uma resistência interna que existe nessas fontes de tensão. Quando ela não está ligada, aí não tem corrente nenhuma atravessando sobre ela, aí sim a DDP é igual à força eletromotriz. Quando ela está ligada, a DDP é menor que a força eletromotriz, porque, como a gente vai ver, ela tem uma queda de potencial que é exatamente igual à corrente vezes a resistência interna. Então, ela tem, então, a DDP é igual à força eletromotriz quando desligada e a DDP é menor que a força eletromotriz quando ligada. Está certo? Então, vamos ver um exemplo aqui, para a gente começar a brincar. Então, vamos supor aqui, o sistema é mais ou menos assim, você tem aqui uma força eletromotriz induzida aqui, aqui você tem um polo negativo, aqui eu sou um polo positivo. A barrinha menor, está certo? É o polo negativo e a barrinha maior aqui é o polo positivo. Tem aqui uma certa resistência, aqui uma outra bateria, inclusive, posso colocar ela positivo com positivo, sem problema nenhum. Quem vai definir daí o sentido da corrente é aquela que tem força eletromotriz maior e eu ponho aqui, então, sei lá, o motor aqui, fazendo com que pegue parte da energia aqui para, por exemplo, movimentar aqui um elevador, aqui o meu almino dentro do elevador. Muito bem. Então, como a gente vê aqui, no nosso caso aqui, essa bateria aqui e essa bateria aqui, elas estão ligadas de tal maneira a fazerem as cargas circularem em sentido oposto. Então, se você se atentar aqui, essa aqui atrai os elétrons para cá, então, induziria uma corrente no sentido horário. Essa bateria aqui que eu vou chamar de A aqui, essa aqui eu vou chamar de YB. No entanto, essa aqui, ela atrai os elétrons para cá, ela induziria uma corrente no sentido anti-horário, porque eu tenho a minha resistência. Então, aqui, as baterias estão ligadas de tal maneira a fazerem as cargas circularem em sentidos opostos. Bom, o sentido da corrente final aqui vai ser definido pela bateria com a maior força eletromotriz. Então, vamos supor aqui, o nosso exemplo está para cá. Então, se ela está nesse sentido, significa que essa aqui tem a força eletromotriz maior do que essa. Por quê? Porque a corrente está no sentido de que essa aqui está inferindo. Essa aqui estaria inferindo uma corrente no sentido horário. Porém, eu estou observando aqui no meu exemplo uma corrente no sentido anti-horário. De forma que quem está regendo aqui a corrente como um todo é a nossa força eletromotriz imposta aqui pela bateria B. Então, o sentido da corrente é inferido pela bateria com maior força eletromotriz. No caso, B. Nesse caso aqui, como a corrente na bateria A é do mais para o menos, então a energia química aqui dessa bateria, ela aumenta, porque você está induzindo aqui cargas indo do potencial maior para o potencial menor. Então, a energia B aí, ela oferece energia para vencer essa resistência aqui e carrega a bateria A aqui. Está claro? Então, basicamente o que essa bateria está fazendo aqui é carregando a minha bateria aqui, porque está induzindo uma corrente no sentido contrário ao que ela já estaria naturalmente inferindo. Ou seja, a gente está trazendo elétrons aqui da região de menor potencial para a região de maior potencial. Os elétrons estão caminhando, lembre-se, no sentido contrário da corrente. Então, a bateria B aqui, no final das contas, ela exerce uma quantidade de energia para romper essa resistência aqui, fazer os elétrons romperem essa resistência e, além disso, carregar a bateria A. Então, só para enfatizar aqui, a bateria B fornece energia para vencer a resistência, carregar A e também acionar aqui o nosso motor. E acionar o motor aqui. Então, essa é a ideia aqui desse circuito. É importante vocês notarem, se atentarem, que isso é possível, é factivo, você pode fazer isso na vida real, ligar baterias aqui com polos invertidos. Simplesmente você vai estar dando energia aqui para a bateria, na vez de estar consumindo energia. E quem cede a energia é aquela bateria que tem maior força eletromotriz. Então, ela aqui vai inferir o sentido da corrente e, então, carregar, nesse caso, a bateria A e também acionar o motor, além de vencer aqui, ter uma dissipação aqui retida sem minha resistência. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.